...e não degradar. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Significado. A palavra adma denota o corpo, a mente e a alma, dependendo das diferentes circunstâncias. No sistema de yoga, a mente e a alma condicionada tem especial importância como a mente e o bom central da prática de yoga, a que atina refere-se à mente. O propósito do sistema de yoga é controlar a mente e afastá-la do apego aos objetos dos sentidos. Nesta passagem, enfatiza-se que a mente deve ser treinada de tal modo que possa livrar a alma condicionada do lodação da ignorância. Na existência material, a pessoa sujeita-se à influência da mente e dos sentidos. De fato, a alma pura está enredada no mundo material porque a mente envolve-se com um falso ego, que deseja senhorar-se da natureza material. Portanto, a mente deve ser treinada para que não se deixe atrair pelo brilho da natureza material e, então, a alma condicionada consiga salvar. Não se deve cair vítima da atração aos objetos dos sentidos. Quanto mais alguém se deixa atraído aos objetos dos sentidos, mais se enreda na existência material. A melhor maneira de se desvencilhar é sempre ocupar a mente na consciência de Krishna. A palavra ri é também usada para enfatizar este ponto, isto é, que a pessoa deve fazer isso. Também se diz, Manai Vama Nisyanam Saranam Vandar Mursayur. Vandar Yavisayur Samur Muqtaya Nisim Vesan Naman. Para o homem, a mente é a causa do cativeiro e a mente é a causa da liberação. A mente absurda nos objetos dos sentidos é a causa do cativeiro e a mente desapegada dos objetos dos sentidos, é a causa da liberação. Anotá Vindu, o Panjshara Nis. Portanto, a mente que está sempre ocupada em consciência de Krishna é a causa da suprema liberação.